Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim gravar o vídeo pra vocês da minha caixinha da GQT do episódio 8 e 9, tá gente? Isso mesmo, não tive tempo de gravar o da 8 pra vocês, então tá aqui ainda pra mostrar pra vocês, tá gente? Então eu pedi 6 sabonetes desse, sempre da Cipuriane, tá gente? Aqui, eu já tirei pra mim, deixa eu tratar aqui. Pedi também, pessoal, esse kitzinho do Rodrigo Faro, tá? Vou pedir ele que venha com a toalha e a saboneteira. Veio também, gente, a colônia Wesley Safadão com fone, o fone eu tirei pra mim, tá pessoal? Veio essa colônia privê, veio essas duas miniaturas, mais esse joguinho de cartas aqui, tá gente? Gente, ó, dinheiro. E essa carteirinha que é de algum desses aqui, tá gente? Eu não tô lembrando agora qual é mais, só indo na revista. Então eu tirei pra ver a carteirinha. Ela é assim, gente, ela é bem pequenininha, ó, tá? Bem pequenininha mesmo. E a amostrinha do lançamento. Aqui é maravilhoso, tá gente? Muito bom cheiro. Gostei bastante. Deixa eu afastar essa reglade pra ali. Então vamos agora, gente, pro pedido do episódio 9, tá? Deixa eu colocar aqui pra dar espaço. Então, pessoal, o meu pedido do episódio 9 foi essa colônia, tá? Essa colônia aqui, ela é pro meu irmão, veio ela, veio essas duas colônias jovens titãs pra estoque. Pedir também pra estoque essas três colônias men, tá gente? Pra deixar de estoque na loja. E foi isso, pessoal. Aquilo lá foi o que eu comprei, tá? E agora vamos pros incentivos. Então, como vocês sabem, pessoal, que eu sou líder da Jequiti, sempre tem incentivos pra líder, né? Tem incentivo de metas. Então, quando você bate meta, você acaba conquistando alguns brindes. Então, vamos lá, gente. Esse aqui é o kit líder, tá? Vem esses dois, o hidratante e o desodorante splash. Veio também o lançamento da colônia Luzon. Esse é o kit líder, tá, gente? Veio também esse Ben 10. E veio também essa colônia do lançamento, que é o Bem Mique Kiss. Esse é o kit líder, tá, gente? E veio também esse lápis, esse batom lápis lindíssimo, é o Nude Rosé, que eu acho que vou ficar com ele pra mim, porque eu amei. Então, pessoal, deixa eu suspender aqui um pouco a câmera. Então, isso aqui é... Deixa eu tirar esse negócio aqui, gente, que essa mesa tá lotada. Então, esse aqui foi o kit líder, tá, gente? Que eu tô mostrando pra vocês. E também ganha de brinde. Duas colônias do Luan Santana, tá, gente? Esse aqui é de indicação. E duas de Adriano Galisteu, tá bom? Então, esse, pessoal, foi o meu pedido do episódio 9 e 10. Não, 8 e 9, tá, pessoal? Chegou pra mim também a caixa da Avon. Chegou hoje. Eu vou estar gravando o vídeo. E vou postar também no canal pra vocês, tá bom, pessoal? Então, é isso. O vídeo foi bem rapidinho mesmo. Só pra mostrar as coisinhas pra vocês. E até o próximo vídeo, pessoal. Beijo e tchau, tchau.